Diretamente, Restore de Lafac É o Max novamente E o DJ GM Mais um dia nublado Olho pro céu, mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro circo Mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam Que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias E vai glorioso no rosto da molecada Sonhei com uma nave zera Tinha até um teto solar Minha voz tocava na sua vela Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo De poder brilhar Enquanto esse dia não chega Eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei E não quero acordar Eu sei Minha nave o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa o dia vai chegar Minha casa o dia vai chegar É o Max novamente E o DJ GEMI Faz um dia nublado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai valorizar o rosto da molecada Sonhei com uma nave zera, tinha até um teto solar Minha voz tocava na favela, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei e não quero acordar, eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha nave um dia vai chegar 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 A CIDADE NO BRASIL